Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra Conference 2. Um abraço. Galera, antes de começar a apresentar o nosso amigo Glaudson Ocampos, o famoso Nash Ninho, quem é do cenário aí do ranking antigo, conhece o Nash, o Nash é um cara, ele fica aí nessa, não é porque ele é velho não, é porque o cara começou cedo, pô, né, nem ele já tava lá metendo a mão. Cinco anos de idade. Exatamente, cinco anos já tava querendo invadir tudo, né, como a gente fala, brincadeira, a parte mais como um hacker ético, né. Então, o cara é profissional de segunda informação há mais de 18 anos em práticas ofensivas e defensivas, é desenvolvedor de soluções de segurança, IDES, UAF, etc., conhece alguns projetos dele, ele pode falar depois. Descobriu falhas e criou esse blog para diversas aplicações aí que se tornaram públicas também. É um pesquisador autônomo de hacker de segurança, com ênfase de inteligência artificial e criptoanálise, e nada melhor do que ele para falar sobre as notas sobre criptoanálise aplicado. Então, Nash, muito obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite, estar disposto aí nesse horário, estar com a gente para contribuir com a galera, e agora é todo o seu show, obrigado. Tá mutado, Nash. Tá mutado, Nash. Opa, agora sim, viu. Obrigado ao senhor, viu. Obrigado ao pessoal da organização, o Sobre, o Gustavo, o Shimp. Valeu mesmo a oportunidade de estar palestrando, tá certo? Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Tá. Enquanto isso aí, só fazer um brinde à galera aí, quem está tomando café da manhã, um brinde. Ô, peraí, não, essa aqui é garrafa errada, peraí, essa aqui, ó. Brinde, bom dia pra vocês. Não, 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 não. Vamos curtir aí. Tá espregando a bruna na nossa cara, né, cara? Aí vai, cara. Vocês estão conseguindo ver aí? Estamos. Beleza. Perfeito. Então, a gente vai utilizar esses slides. E conversar um pouco sobre criptoanálise aplicada, né? Vou tocando aqui, se eu tiver algum problema, vocês me avisam, viu? Fechado. A gente vai tentar abordar essa palestra em duas partes, né? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o que está rolando, né? Em termos de criptoanálise, tá certo? E na segunda parte, a gente vai dar algumas dicas de como nós podemos aprender criptoanálise, né? A ideia é tentar passar o máximo de conteúdo durante 40 minutos, né? O Alson já me apresentou aí, tá certo? Se vocês quiserem algum contato, tem esses contatos de e-mail aí, se desejarem falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma dica, podem me contatar depois. Bom, essa apresentação é mais informativa, né? Então, nós vamos ter um apanhado de informações. Vou falar sobre diversas coisas. Eu vou te atrapalhar. Eu acho que não está passando os slides, tá? Ele está no primeiro ainda, na tela do... Eu estou errado aqui, pessoal. Eu peço desculpa aí. Para mim, não apareceu só a primeira tela até agora. Agora foi. Agora foi isso aí. Eu acho que está sendo compartilhada essa janela aqui. Então, vou mostrar aqui mesmo. Não tem problema não. Vou deixar só... Compartilhar essa janela azul do aplicativo, não do... Isso. A apresentação não está sendo compartilhada. Isso. Isso aí. Se quiser compartilhar todo o desktop, na hora que entrar em modo apresentação, fica perfeito, né? Share all entire desktop lá, na hora que você fizer. Eu acho que é melhor. Deixa eu interromper o compartilhamento e voltar lá. Tranquilo. Esquenta não. Estou querendo ver se a gente faz uma demonstração também. Até para demonstração fica fácil. Quando você fechar a apresentação e for para demonstração, fica mais fácil de... De movimentar, ela já aparece automático. Ok? Estão conseguindo ver o slide todo agora? Está ótimo. Agora sim. Então, a ideia é ter essas duas partes, está certo? Uma parte que vai englobar um pouco do que está rolando em termos de criptoanálise. E a outra, a gente como aprender criptoanálise nos dias atuais, né? Bom, a apresentação já foi feita, está certo? Eu não sou especialista em criptoanálise, eu não trabalho só com isso. Já tive serviço, que eu executei alguma coisa nesse sentido, mas não sou um conhecedor nato dessas técnicas. Estudo, faz vários anos que eu estudo mais como robista, né? Fazendo mais algumas pesquisas mais como... Por prazer mesmo, né? Então, se tiver algum erro, esse erro faz parte da busca do conhecimento, então a gente pode esperar que tenha alguma informação que possa ser discrepante, né? Vocês podem entrar em contato comigo, que a gente possa corrigir a respeito, né? Ok? Então, vamos lá, né? Bom, a criptoanálise, ela tem como objetivo descobrir informações sobre a chave utilizada na criptografia ou no texto, ou descobrir o texto em modo claro, né? Então, quando a gente fala em criptografia, a gente tem um texto em modo claro, que é a mensagem que está sendo transmitida, né? Ela passa por uma função criptográfica que vai fazer com que aquela mensagem se torne, por assim dizer, desconhecida, né? Ou ilegível, né? Se utiliza uma chave para poder fazer com que aquela mensagem se torne novamente reconhecível ou o texto volte ao modo claro, né? O princípio de Kerkchoff diz que todo o sistema criptográfico, ele é passivo de ser capturado por um atacante. Então, hoje em dia, se foca muito não na questão de esconder qual é o algoritmo que está sendo utilizado, mas sim em proteger a chave, parte do pressuposto de que o algoritmo vai ser conhecido por um atacante, né? A criptoanálise, ela constitui um desafio porque, assim como na área de segurança como um todo, qualquer ataque, quando ele se torna público, com o tempo ele se torna obsoleto, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, quebras de algoritmos como 10, né? RC4 e outros algoritmos de criptografia que se tornaram já obsoletos. Algumas técnicas que se utilizavam para quebrar especificamente alguns algoritmos, né? Eles só funcionam naquele contexto, né? E aí, se o algoritmo cair em desuso, por exemplo, MD5, né? Pode cair em desuso e não ser mais útil àquela técnica. Então, não raro o atacante, ele precisa, o criptoanalista, ele precisa estar se atualizando, né? Procurando aprender novas técnicas, procurando aprender quais ataques podem ser aplicáveis em determinados contextos, né? Criptoanálise é complexa por natureza, né? Porque os algoritmos, cada vez mais, eles estão sendo projetados com o objetivo de se resguardar, de se proteger de várias técnicas de criptoanálise, várias técnicas de ataques, né? Mas, quando se executa criptoanálise, a gente tem sempre como foco procurar uma vulnerabilidade no algoritmo ou na implementação do mesmo, né? Essa palestra eu não vou falar muito sobre criptografia, não. Na verdade, não é o foco falar sobre criptografia. O foco é falar sobre criptoanálise, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a história da criptoanálise. Cito esses quatro livros aí, tá certo? Como sendo os principais livros que falam sobre a história da criptoanálise, né? Em destaque, esse último, chamado The Code Breakers, de David Kemp. Esse livro, ele foi escrito em 1967 e foi usado por um serial killer conhecido como Zodíaco, né? Dito que muitas pessoas conhecem, né? Então, esse livro foi escrito em 67 e foi usado por esse serial killer para gerar um código em que ele enviava as mensagens a respeito dos assassinatos e das ações que ele ia executar. E o interessante é que quem quebrou esse código não foi a NSA, não foi as agências de inteligência da época. Foram pessoas que estavam acostumadas a responder aqueles quebra-cabeças de jornais. Então, essas pessoas que quebraram esse código, né? E tiveram acesso às informações desse serial killer. Existem filmes e livros que falam sobre esse serial killer, chamado Zodíaco, né? E é interessante ver o uso da criptografia até por serial killers para poder ocultar ou falar a respeito de crimes, né? Quando a gente fala também da história da criptoanálise, a gente sempre vem à mente a questão da máquina enigma, que é a máquina utilizada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, né? A quebra do enigma, ela marca o início da criptoanálise moderna, né? Para utilizar computadores, computadores informáticos fortes, né? Cada vez mais a criptografia utilizada, ela se tornava uma criptografia forte, que necessitava do criptoanalista muito conhecimento para poder quebrar essas matas, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, Alan Turin, né? E outra queira, 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 queira nas configurações da máquina que permitiu ele assistir baço de baço de busca, né? E criar um computador especializado em quebrar esse tipo de máquina, né? Esse computador é chamado de bombas, que está aqui nesse slide de introdução. A gente pode ver um pedaço dele aqui, tá certo? Que era utilizado para poder quebrar essas máquinas enigmas. A gente não vai falar muito sobre a história, mas esses livros que eu recomendo aqui englobam tudo que a gente pode saber a respeito da história da criptoanálise e também da criptografia. Ok? Bom, quando se ataca o grupo de criptografia, existem alguns contextos. Por exemplo, existe o caso em que o criptoanalista tem acesso apenas aos dados cifrados. Ele captura só os dados cifrados, né? A partir dos dados cifrados, ele vai tentar recuperar a chave e tentar recuperar o texto em modo limpo, a mensagem em modo limpo. Isso é chamado ciphertext only attack, né? Existem casos em que o criptoanalista tem por objetivo capturar apenas a chave. Nesse caso, ele conhece o texto que está sendo utilizado. Por exemplo, numa requisição HTTP, né? Talvez o atacante, o criptoalista, ele tenha que apenas capturar qual é a chave que está sendo utilizada de criptografia daquela sessão, né? Então, ele sabe qual é o texto que está sendo enviado, um cabeçalho HTTP, e ele captura também a cifra correspondente àquele texto. São ataques chamados no plantaste, plantaste attack. Existem os casos também que o criptoanalista escolhe, né? Choosing ciphertext, né? Qual o texto cifrado que vai ser correspondente àquele texto em modo limpo, né? Isso é chamado Choosing ciphertext attack. E tem esses outros ataques também, né? Uns são utilizados em criptografias, por exemplo, de hash, né? Utilização de hash, como Choosing Message Pre-Image, né? A gente não vai se aprofundar muito nisso por conta do tempo, mas é bom ter em mente que o criptoanalista precisa ter acesso aos dados, tá certo? Seja o dado a ser criptografado, geralmente a cifra, né? Em alguns casos, ele tem acesso também ao eixo cifrado, e o que ele quer é capturar a chave, a chave de criptografia, ok? Bom, quando se ataca algoritmos assimétricos, existe uma classe vasta de algoritmos de criptoanálise utilizados para atacar esses algoritmos simétricos. Quantos simétricos são aqueles algoritmos que utilizam a mesma chave tanto para criptografar, como para decriptografar uma mensagem, né? Por exemplo, AS, né? 10, né? RC4 e muitos outros algoritmos são utilizados com essa finalidade, né? Existem pelo menos duas classes de ataques a esse tipo de algoritmos, né? São os probabilísticos, né? Por exemplo, linear, differential, criptoanálise, né? Que se baseia na característica do algoritmo em determinados pontos em que se consegue detectar se é possível ou não determinado valor para que era a chave de criptografia, ok? Existem também ataques algébricos, né? Onde o criptoanálise, ele gera uma série de equações referentes àquele algoritmo que está sendo atacado por exemplo, o AS, você consegue jogar diversas equações e tenta solucionar essas equações utilizando alguns métodos conhecidos, né? Aí eu sei que esses métodos XS, XS, SL programer-based, SAT solvers, F4, F5, né? São algoritmos que são utilizados para tentar resolver equações polinomiais, equações bem espaçadas, né? Aqui, um aqui, um exemplo. Opa. De output, mas eu gostaria de fazer uma demonstração para tentar especificar bem essa questão. Deixa eu sair daqui. E eu vou entrar aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí, beleza? Tá certo? Isso aqui é um projeto meu, tá certo? Que é o que eles querem... Tem como objetivo participar de um challenge chamado MQ Challenge. Que é um challenge de criptografia de multivariáveis, né? Que pode ser utilizado para... Pós-quanto, criptografia. Que a gente vai conversar um pouco mais à frente, né? O que esse projeto faz é pegar uma série de dados e transformar em uma equação. Em umas equações gigantescas. Para ser jogado em uma plataforma chamada Sajj de Matemática. E utilizar um algoritmo chamado FS Fast Exhaust Search, né? tentar resolver essas equações do modo mais rápido possível, né? Eu vou executar o programa para vocês terem uma ideia do tamanho das equações, né? Quando a gente tem nesse challenge, um desafio L20, que é desafio simples, né? Ele produz uma série de equações que vocês podem ver aqui, ó. que é gigantesca. Todos esses x, x que vocês estão vendo aí fazem parte de várias equações. Espero que esteja dando para ver bem aí o que eu estou passando. E aí, vai. Se a gente colocar aqui... Se a gente colocar aqui... A gente vê que esse desafio tem 20 variáveis, mas tem 40 equações. Quanto maior a quantidade de variáveis, maior o número de equações. Consequentemente, a gente tem também a necessidade de ter mais acessamento ou valores mais inteligentes para poder executar os ataques, né? Aqui a gente vê o challenge, propriamente dito, tem 55 variáveis e 110 equações, né? Voltando para o slide... A gente vê aqui que é possível executar os ataques e conseguir acesso ao resultado das equações nesse caso, tá certo? O AES, por exemplo, ele pode ser transformado também numa sequência de equações bem espaças. A questão é que a quantidade de equações é muito grande, por exemplo, é muito grande, de modo que ainda hoje é inviável aos computadores, pelo menos os computadores atuais, né? Quebrar o AES utilizando esse tipo de abordagem, né? No entanto, nesse desafio do do MQ Challenge, né? Você trabalha com o Galois Field, né? Corpos de Galois 2, né? Então, você tem basicamente 0 e 1 como valores, então diminui bastante a questão de espaço, tá certo? Já no AES, você tem tanto o Galois como o Galois Field, que tem o Filho 256, então a quantidade de variáveis, ela tende a ser bem mais complexa de se manusear do que 2, né? Então, tá aí um exemplo de ataque algébrico ao algoritmo de criptografia, que é esse método, né? Quando se fala em algoritmos assimétricos, a gente tá falando de algoritmos de criptografia que utiliza uma chave pública e uma chave privada, né? A chave pública é utilizada para criptografar um determinado dado e a chave privada é utilizada para decriptografar esse dado. Então, há todo um conjunto de equações, né? Que trabalham esse tipo de algoritmo, como o ESA, que é o mais possível, né? Diffie-Hellman, é... criptografia de curvas elípticas e assim por diante, né? Quando se fala do ESA, a gente tem essas duas equações aí, uma equação de cifragem, tá certo? M elevado a M ou de N, em que os valores de E é o expoente, né? E o valor de N são os valores que compõem a chave pública, ok? M é a mensagem de cifragem. E quando se fala em decriptografia, né? A gente tem C elevado a D ou de N, em que D é um valor que eu construí a partir da função totting de Euler, utilizando também o valor E, né? E esse valor D, esse expoente D, ele tem que ser guardado, ele não pode... tá certo? Se vazar, você já era. Então a gente tem vários algoritmos para faturar os números inteiros, né? Esse valor N do RSA, né? Esse valor que é utilizado na etimétrica modular. a gente cita esses quatro em especial hoje, o mais potente para se dizer é o General Number 50, né? É que através dele tem sido quebrado cada vez mais números RSA de tamanhos cada vez maiores, né? No entanto, o RSA não é só o valor N, né? O valor inteiro que é utilizado como na etimétrica modular. Ele também possui esses dois expoentes que eu falei, o A e o D, né? E se esses expoentes não forem bem construídos, se eles forem, por exemplo, expoentes de tamanho pequeno ou expoentes passíveis de serem descobertos, né? Existem dois ataques conhecidos como Copper Smith ataque e Weaver ataque que conseguem quebrar a criptografia do RSA, né? Então o fato da pessoa estar, por exemplo, utilizando a RSA de, sei lá, 4.096 bits não garante que esses valores de expoente estão seguros, né? Não garante que, de fato, o dado sendo protegido está seguro. Então é necessário que a biblioteca, né? O programa que está sendo utilizado, ele trabalhe também esses valores, né? Eu já vi, por exemplo, muitas e muitas bibliotecas em geral, isso aqui até em serviço que eu exerguei também, utilizar o valor de E sendo 3, 1, 2, 3 mesmo, 3, né? Como padrão. Então com isso é possível você atacar. Não interessa se o valor de E for gigantesco, o valor de E sendo menor do que 65.537, ele torna o algoritmo, a utilização do algoritmo do RSA vulnerável, né? Então é importante atentar a esses valores, né? O criptologista pode, né, checar se está sendo gerado de modo correto, né? Geralmente as bibliotecas mais atuais elas trabalham gerando esses valores de modo correto. Aqui a gente tem um exemplo de quebra de RSA, né? Um nulo RSA com RSA 110 e utilizar um programa chamado KBFS que trabalha aquela questão do non-referred server, né? Por exemplo, essa semana você está aqui numa das minhas máquinas essa chave RSA de 110 ela tem 389 bits. Então é uma chave considerada pequena para ser utilizada em RSA, né? Ela tem 110 dígitos mais 389 bits. Eu de vez em quando eu confundo um pouco essa questão de dígitos com bits. Na verdade tem que prestar atenção na quantidade de bits que está sendo utilizada, né? Não a quantidade de dígitos, está certo? Então nesse caso levou algumas horas para quebrar utilizando uma máquina minha que tem GPU e no final vocês veem os dois fatores primos aí na última linha que são utilizados para se gerar esse número de RSA 110. Se eu não me engano é 389 bits algo nesse sentido. Então é possível quebrar também números menores utilizando essa ferramenta que por sua vez ela faz utilização do number field esse erro, né? É um algoritmo muito inteligente criado lá na década de 80, tá certo? Mas que vem sendo melhorado. Tem quatro fases, né? E cada fase dessa tem sido cada vez mais melhorada. Então você vê não só o avanço em termos de máquina, né? De processamento de poder computacional mas também você vê avanços na construção de algoritmos inteligentes capazes de diminuir o tempo de execução, né? Então é interessante ver esses avanços em termos de criptografia, né? Então com algoritmos assiméticos eles também são parceiros de quebra, ok? Os algoritmos de hash também não são exceções, algoritmos de hash são aqueles algoritmos que são considerados de mensagens de gesto, né? Você tem uma entrada de tamanho arbitrário você coloca lá por exemplo um senha um texto um arquivo e ele vai dar uma saída de tamanho fixo, né? Pode ser variável no caso dos algoritmos mais novos mas vamos dizer no caso do M5 o SHA o SHA256, né? Por exemplo você tem um tamanho fixo que sai ali da o output do algoritmo, né? Existem alguns ataques para esses algoritmos de hash, né? São as colisões as mais conhecidas famosas rainbow table, né? Muito comum a gente baixar uma rainbow table que é uma lista de senhas por exemplo que vai ser utilizada para quebrar uma determinada senha que foi criptografada por assim dizer teve o seu algoritmo de hash utilizado para ofuscar aquela senha, né? E também a gente tem casos em que se utiliza ataques criptoanalíticos para facilitar essas gerações de colisões, né? por exemplo o ataque clássico da chinesa Wang, né? Wang Differential Attack, né? Em que ela conseguiu gerar colisões em diversos algoritmos diferentes utilizando conseguindo detectar características, né? Parcírius que diminuíam esse espaço de bolsa de colisões, né? De geração de colisões Foi um ataque muito inteligente na época acho que se eu me lembro de 2005 2004, 2005 que conseguiu pegar vários algoritmos de hash utilizados comumente É interessante também observar quando se fala em ataques algoritmos de hash o paradoxo do aniversário é um birthday paradox, né? Esse paradoxo ele afirma que no grupo de 23 pessoas escolhidas aleatoriamente a chance de duas pessoas terem a mesma data de aniversário é de 50%, né? A chance de colisão entre um aniversário de duas pessoas é de 50% Isso vai aumentando na medida que você coloca mais pessoas, né? Para 57 pessoas a probabilidade é maior que 99% Então, quando você está executando um ataque, por exemplo de colisão esse paradoxo ele aparece Então, muitas vezes o cripto analista não precisa executar todo o espaço de busca todas as possibilidades possíveis para se gerar uma colisão Geralmente com um número bem inferior de possibilidades ele consegue gerar essa colisão Então, os algoritmos mais modernos eles são construídos também levando em consideração esse paradoxo o paradoxo do aniversário para tentar evitar que as colisões sejam geradas facilmente Aqui a gente tem um exemplo de ataque utilizar uma biblioteca chamada Hash Clash Onde que é interessante por exemplo gerar uma colisão de hash é quando você tem vai instalar um backdoor no sistema por exemplo e esse sistema ele tem checadores de integridade de arquivo eles utilizam lá alguma ferramenta que detecta alguma alteração no arquivo essa ferramenta ela é executada talvez de uma vez por dia uma hora e assim por diante talvez de 10 minutos enfim e se há alguma alteração no arquivo um arquivo essencial essa ferramenta detecta e repassa essa informação a uma equipe de thread hunter ou alguma agência do outro sistema ou agência de segurança enfim então em alguns casos é possível você gerar uma colisão fazendo com que um arquivo essencial ele contenha uma backdoor mas que vai gerar o mesmo MD5 ou o mesmo X0 e assim por diante então esses ataques de colisão eles são ataques perigosos tá certo e que são viáveis em determinados casos principalmente esses algoritmos que são muito utilizados MD5 X0 também X1 mas requer um poder computacional maior tá certo já existem papers divulgados há vários anos de colisões em vários algoritmos ao mesmo tempo então você gera um arquivo que é capaz de gerar colisões tanto em MD5 como também em X1 obviamente que requer um trabalho maior mas é possível tá certo então essa ferramenta é bem interessante a pesquisa desse Mark Stevens é uma pesquisa interessante porque às vezes se aprofundar é bem legal bom existem também problemas nas implementações que eu vou citar por alta certo esses são alguns bem conhecidos né é que basicamente isso trabalha na questão de utilização de cifras de exportação que é quando por exemplo o SSL no TLS existem versões que permitem que cifras mais fracas que são cifras de exportação estejam presentes né em algum caso em alguns casos é possível um ataque de endemíduo forçar um cliente por exemplo um navegador a fazer um downgrade dessa cifra para utilizar uma cifra mais fraca né o atacante ele consegue capturar essas informações e posteriormente tentar quebrar né um problema de implementação muito conhecido foi o uso novo também o uso de geradores de números aleatórios eu acho que quem faz testes deve ter se deparado várias vezes com recurso de reset de senha então não há a gente ter um reset de senha em que se gera um token esse token às vezes é baseado em geração de números aleatórios que são previsíveis então eu mesmo já me deparei diversas vezes com tokens sendo gerados que eram previsíveis a gente conseguia com um buffer force de dois minutos conseguir gerar a quantidade gigantesca de tokens e bater com aquele que estava sendo utilizado na recuperação de senha é muito comum a gente ver problemas de geração de tokens esse do DEM ficou conhecido é um problema que envolvia a equipe de programação do DEM que utilizando práticas de de engenharia de software para fazer com que o código ficasse mais bonito eles zeraram um buffer de memória ao zerar esse buffer de memória utilizando a função do OpenSSL eles fizeram com que a entropia a quantidade de dados aleatórios que o sistema de PRNG estava utilizando caiu para 4 mil alguma coisa que foi uma coisa altamente previsível o que afetava a geração de chaves naquele momento então foi um erro grotesco que causou um grande impacto na época Roca diz respeito a utilização de chaves de números primos na criação de chaves de modo fraco para se gerar chaves de Fihelma você tem que ter primos gerados de modo forte existe toda uma questão de escolha de números primos para ser utilizado no Diff Fihelma também que é o algoritmo de chave pública assimétrica e por conta de algumas bibliotecas utilizavam geravam esses números primos de modo fraco se eu não me engano é RCA Libre se eu não me engano fazia isso e aí a gente fala de downgrades e cifras de exportação que era o que eu falei quando a cifra é fraca é uma coisa que ele consegue às vezes fazer um downgrade e fazer com que a a força do algoritmo que é otimizado para que prefere os dados se torne passivo de quebra a gente tem o exemplo de logj também com o Diff implementação não vou me aprofundar nisso porque eles já são bem batidos tem um livro chamado Bulletproof SSLTLS do Ivan Rissi que é o mesmo que desenvolveu o ModSecurity começou a desenvolver o ModSecurity que descreve bem esses ataques e também esses únicos eles informam bem a respeito desses ataques mas basicamente eles trabalham em cima de pediorko e de problemas com compressão de dados problemas com mensagens de erro problemas com chaves de exportação e assim por diante a questão de ataques também envolve a gente falar um pouco sobre sidechannel e backdodge vou falar também bem rápido sidechannel é quando o ataque é o atacante ele executa ataques laterais ele não vai atacar o algoritmo propriamente dito ele vai conseguir extrair informações através de da latariedade de alguma outra informação de alguma outra outro meio por exemplo através do consumo de energia do tempo de execução de uma determinada função e assim por diante então existem vários tipos de sidechain ataques alguns sidechain ataques hoje em dia também são executados através de conceitos de machine learning de influência estatística que permite com que você extraia informações gera inferência através de um determinado comportamento e de backdoor a gente viu dois casos interessantes envolvendo o uso de curvas elípticas geração de curvas elípticas geração de números aleatórios para ser utilizado em curvas elípticas no caso do OSC da RGB que foi utilizado para TNSA talvez para invadir muitos sistemas aqueles tokens da RSA aqueles tokens que geravam números aleatórios eles utilizavam essa função eles estavam vulneráveis muito utilizados em bancos em acesso a contas utilizando two-factor authentication eles estavam vulneráveis a isso permitindo que eles quebrassem o sistema de aleatorização que levava a prever quais são os números que iam ser gerados e um caso bem demático foi o backdoor em dispositivos da Juniper também foi detectado que a geração de curvas elípticas estava comprometida porque não estava gerando curvas elípticas aleatórias como deveriam ser utilizadas o que levou a quebra de algum sistema da Juniper inclusive que facilitava esse tipo de acesso aí tem uma chave dizendo que o backdoor é sempre uma ideia porque existem governos hoje que querem implementar backdoors nos algoritmos de criptografia para poder ter acesso mais fácil aos dados de modo limpo os dados de criptografia então isso não é uma boa ideia porque o backdoor pode levar a quebra da segurança do algoritmo em si para finalizar essa primeira parte a gente vai falar um pouco bem rápido também sobre o futuro da criptografia e dos ataques também cada vez mais os algoritmos que fazem que são designados para suportar um ataque de computador quântico eles vão se tornar comum quando se fala em ataques a computadores utilizando computadores quânticos a gente tem como objetivo resolver pelo menos esses três problemas citados o problema de fatorização de inteiros discreto probarítico e elíptico discreto probarítico basicamente é tentar extrair informações utilizando um ataque de força bruta para conseguir fatorar para conseguir resolver esse tipo de problema tem esse livro que eu cito do Somiano que é bem conhecido e que engloba esses algoritmos que são utilizados para quebrar cada um desses problemas que são utilizados em criptografia assimétrica criptografia de chave pública um algoritmo conhecido de ataque é um algoritmo de choro que é utilizado também para quebrar algoritmos que fazem uso de criptografia assimétrica os algoritmos simétricos os algoritmos que usam uma só chave para criptografia e criptografia tem um algoritmo chamado de Groover esse algoritmo ele faz com que tempo de execução a quantidade de processos utilizados ele cai pela metade então se você tem está utilizando por exemplo um AS 128 para criptografar um arquivo utilizando esse algoritmo lógico num computador quântico precisa ter um computador quântico para poder realmente utilizar esse algoritmo mais eficiente ele cai para 64 bits então um AS 128 ele passa a ser um AS 64 obviamente passivo de Kelo em tempo em tempo água então os algoritmos estão surgindo que utilizam esse conceito de computação pós-quântica pós-quântica em criptografia também aí eu cito alguns exemplos HFE M2 PLEASE etc ok bom a segunda parte a gente vai dar algumas dicas rápidas de como aprender criptomase para quem deseja começar o importante é se esforçar nesse sentido e a gente vai passar algumas dicas para aqueles que desejam bom a primeira dica é importante ter um background matemático é importante não só conhecer criptografia mas também entender a matemática que está sendo utilizada por trás aí a gente vê a necessidade de conhecer vários e vários campos por exemplo a história dos números cálculo álgebra abstrata é importantíssimo não conhecer os conceitos de álgebra abstrata se você vai executar um determinado ataque utilizando por exemplo o Robner-Base você tem que conhecer um pouco de geometria algébrica então o background matemático é muito importante mas a gente tem que ter os pés no chão é muita coisa tá certo então não adianta que ele se tornar um jornalista da noite do dia talvez aí leve alguns anos para a gente poder absorver toda essa matemática e todo esse background para poder compreender um texto às vezes de criptoanálise que envolve muita matemática muita fórmula alguns são realmente pesados tem alguns aqui na minha lista que até hoje eu não terei coragem de olhar porque quando eu vejo esses posts esse texto aí tá paulado mas se você quiser realmente se aprofundar é importante ter esse background eu sinto aqui alguns livros que eu acho muito bons tanto de álgebra como também da utilização de matemática na parte de criptografia tá certo esses dois últimos do lado direito na parte de baixo são livros que mostram uma implementação um pouco mais da parte prática um livro até do Bruce Schneider muito conhecido e esse de SSL ele mostra como você consegue fazer por exemplo um sliffer para SSL que é um sliffer em modo ativo para você conseguir interagir texprote e tudo mais às vezes você precisa ter esse conhecimento esse livro te fornece isso tá certo os outros livros eles fornecem informações excelentes tanto sobre criptografia como também sobre criptoanálise bom se você vai estudar e atacar um algoritmo eu recomendo começar bem de baixo o que significa isso ao invés de atacar um algoritmo em uso propriamente dito por exemplo um AS da vida ataque uma versão dele reduzida o Baby AS Small AS são versões do algoritmo mais reduzidas ao invés de ter uma margem de 256 bits esses algoritmos reduzidos eles tem um tamanho bem menor uma margem de segurança bem menor então você consegue interagir conhecer um pouco mais do algoritmo que você está atacando ou desejam de atacar nessas versões mais reduzidas algoritmos de hash você pode no lugar de esses algoritmos geralmente eles tem sei lá 30 60 rounds você pode reduzir a quantidade de rounds para poder executar alguns ataques e ver como funcionam esses ataques como é que a interna do algoritmo também no caso dos algoritmos de PKE a gente viu um exemplo do RSA RSA 110 dígitos se eu não me engano 380 em 9 bits coisa assim ele é uma chave reduzida ela não é uma chave de 1024 bits se a gente for atacar uma chave de 1024 bits pode ser que a gente morra e o computador não termine de processar então você diminui o tamanho da chave para você ter uma ideia o algoritmo funciona o algoritmo funciona assim essa parte aqui do number field de CIEV é a parte que mais demora por que é a parte que mais demora aí você vai entender será que eu consigo pensar numa forma de fazer com que essa parte vá mais rápido consiga acelerar o processo de ataque propriamente dito então de eu tomar das chaves é interessante estudar também algoritmos já quebrados como 10 MD5 RSA4 por exemplo RSA4 quando é utilizado em web que foi quebrado nas redes Wi-Fi lá no começo do século 2000 e pouco então é interessante você ver como é que esses algoritmos foram quebrados qual foi o insight que o criptoanalista teve para poder quebrar esses algoritmos onde foi que ele enxergou essa falha como é que eu posso ter um mindset capaz de enxergar falhas semelhantes a que esse cara também conseguiu enxergar essa equipe conseguiu enxergar então quando você vê quais foram os algoritmos que foram quebrados qual foi o método utilizado qual foi o mindset utilizado você você consegue enxergar talvez em implementações próprias talvez em outros algoritmos também e existem né outros utilizados como Keylock Kazumi utilizavam a 5 barra 3 que é o GSM criptografia de GSM de redes GSM celular então você pode pesquisar esses algoritmos que são menos utilizados e quem sabe achar falhas neles por ser menos utilizados talvez eles não tenham passado por um bom clima mas é importante ter um background para poder chegar nisso e conhecer essas técnicas mais utilizadas é fundamental deixa eu correr aqui que o tempo está passando existem vários challenges de CTF tá certo aí eu li alguns esse primeiro Mr. Twist C3 é muito interessante ele tem levels lá de desafios que faz com que você vai aprendendo à medida que você vai passando de levels em alguns levels você consegue resolver com papel e caneta outros você vai precisar de recurso computacional o segundo é o antigo challenge do Matazano muito conhecido para o pessoal mais antigo são alguns challenges de criptografia também bem interessantes esses outros também são utilizados o MQ Challenge que é o 4 aquele que a gente mostrou na demo bom curso de criptografia eu particularmente só conheço um que é bom que é o do Dambonet talvez existam outros que eu não conheço recomendo quem puder fazer esse curso tá certo o criptografia da Corsera e eu estou preparando também um curso de criptografia já estamos vendo uma parceria já está quase fechada talvez daqui a dois meses a gente tenha alguma novidade de frente livros sobre criptoanalysis tem vários tá certo eu listei alguns aí é importante cada vez mais também conhecer as técnicas os livros eles fornecem isso e esse primeiro que eu coloquei está até do lado aqui algoritmo criptoanalysis ele é fantástico esse matemático Antoine Jules na francesa ele é muito bom em atacar os algoritmos de criptografia tanto assimétrico como cinétrico ele tem feito um trabalho fantástico e esse outro segundo a criptoanalysis a playa de criptoanalysis também é muito interessante que mostra exemplos tanto lá no passado na queda de algoritmos não modernos algoritmos antigos como também os algoritmos mais atuais como MD5 RC4 e assim por diante além dos outros ataques que vocês estão vendo bom existem vários sites especializados que eu destaco um que é o print.iasc.org que praticamente quase todo paper de criptografia de livro é publicado lá existe um trabalho muito interessante feito por esses caras eu destaco também uma mail list que é criptography que é uma mail list bem antiga mas até hoje lá é ativa e não raro se publicam informações interessantes e tem discussões interessantes nessa mail list então eu recomendo bastante quem me conhece possa conhecer essa mail list inclusive informações sobre quebra que tem nada pós-contra de criptografia etc é discutido nessa mail list o link está aí para vocês bom sugestões de projetos de estudo eu recomendo por exemplo se você deseja se aprofundar aqui para o análise conhecer um pouco sobre quais são os programas que são utilizados e o que está rolando o que está rolando lá embaixo na implementação deles quais são os algoritmos que estão utilizando qual é a forma que eles fazem para poder criptografar um arquivo a gente tem a JCR Java CryptoGraph Extension OpenSSL MeetLS também você pode utilizar isso aí para poder conhecer quais são os algoritmos que estão lá ou então uma função de geração de números aleatórios Númercene Twister Random qual é o algoritmo que é utilizado em Rang da Libc você vai cair em Linear Congregation Generation LCG e assim por diante recomendo também implementar alguns ataques conhecidos talvez utilizando GPU FPGA essa semana eu vi um ataque que é o 10 que faz uso de ASIC interagindo também com FPGAs é fantástico o ataque consegue quebrar o 10 e estão se especulando que também pode ser estendido para quebrar o triple 10 o 310 310 de modo rápido está certo estudar falhas públicas tentar explorar montar um laboratório com recurso para quebra que significa isso você construir um labzinho com com aqueles algoritmos reduzidos tentar quebrar eles tentar ver como é que 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 os algoritmos se comportam e assim por diante dominar o endemíduo conseguir fazer programas para poder executar o endemíduo em SSL em SSL em qualquer protocolo que faz uso de criptografia é importante programação low level não tem jeito a gente tem que entender o que significa um XOR como é que a linguagem que está sendo utilizada para gerar a criptografia está fazendo as funções em baixo nível será que tem alguma função de otimização para utilizar recursos do processador recursos da interna por exemplo para acelerar a criptografia AS e assim por diante e como a gente está falando também de manipulação de bits é importante saber manipular bits em linguagens de baixo nível é importante conhecer um pouco isso e também conhecer software matemática como o Saje o Singular quem tiver ganha pode comprar matemática um Wolf na vida e assim por diante ver como é que esses algoritmos são implementados alguns algoritmos de criptoanálise também são implementados nesses softwares como o F4 por exemplo o F5 o Grobner Base o Grobner Base está presente por exemplo num software chamado Macaulay e o Singular também tem recurso para você utilizar o Grobner Base bibliotecas e assim por diante para conhecer esses softwares matemáticos também vai dar uma orientação nesse sentido bom pessoal conclusão bom o criptoanálise é uma área muito ampla e envolvente a gente viu que necessita de um background matemático está certo mas esse background matemático ele não impede que se utilize de atividade de lição então não raro acontece as vezes de pessoas conseguirem enxergar coisas novas onde ninguém enxergou eu lembro no começo do século quando surgiu um algoritmo de teste de primalidade chamado AKS de três indianos esses indianos fizeram um documento de PHD deles um artigo de PHD com oito páginas oito páginas escrevendo esse algoritmo e foi uma coisa assim impactante porque o algoritmo mais rápido hoje para fazer teste de primalidade tem números gigantescos e ele dá ele dá a certeza se o número é primo ou não os algoritmos utilizados hoje nas implementações Lucas Lennon em outros testes de primalidade Lucas Lennon tem outro também muito conhecido eles são algoritmos de hologrísticos utilizam algoritmos para poder dizer se o número é primo ou não mas eles não dão uma certeza exata apesar da imagem de eu ser bem pequena eles não dão essa certeza exata então é importante que as pesquisas têm essa essa certeza que é possível através de criatividade e intuição descobrir falas então novas técnicas modernas de ataques vão surgir vão ser efetivas e eu vejo a necessidade de se discutir mais principalmente se discutir mais a respeito disso no Brasil aqui em língua portuguesa existem discussões lá fora tanto do conhecimento nessa área é um conhecimento restrito envolve também realmente ter um backlog para poder discutir a respeito mas eu acho que há possibilidade ainda da discussão estamos pensando em fazer alguma coisa nesse sentido finalizo com essa frase de Max Weber o homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível no caso da criptoanálise isso é essencial ok pessoal vou interromper aqui compartilhamento e passar para o pessoal a palavra opa grande Nash cara valeu aí pela sua apresentação nessas horas que a gente chama essa galera que conhece muito que a gente sabe assim pô eu não sei de nada eu sou um cara eu já eu estava até conversando com o Sobrei eu já tentei estudar um pouquinho sobre criptoanálise mas confesso que eu estudei um tempo e larguei e realmente vi que não era muito minha praia mas a praia realmente é um assunto interessante eu estudei um bom tempo mas você acaba tem que estar muito focado e como você falou você tem que realmente se dedicar por um bastante tempo para começar a adquirir mais conhecimento e ir crescendo cada vez mais pô cara eu tenho algumas perguntas que eu queria passar aqui para você coisa rápida foram algumas perguntas primeira coisa o Alessandro Lima perguntou o que ele gostaria de saber sobre ZKP Zero Knowledge Proof é uma boa autenticação ou não você conhece ela Zero Knowledge Proof é um conceito confesso que eu não vou saber explicar agora de uma forma bem agitiva mas é é interessante sim porque trabalho de conceito eu não vou saber explicar de Oracle do atacante de não ter conhecimento sobre o conhecimento zero sobre aquilo que está sendo utilizado para que toda a fase então eu confesso que teria que pesquisar para poder dar uma explicação razoável sobre isso o problema de criptografia também é que explicar didaticamente esses temas é computado não é fácil eu vejo algumas discussões que às vezes coisas simples é difícil de você conseguir captar porque a explicação do cara não está legal então eu prefiro ficar devendo essa do que falar uma explicação que não vai ser legal mas é algo a ser pesquisada porque envolve realmente é importante conhecer esses conceitos para poder implementar a criptografia do direito ok mas oi oi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma